É isso mesmo, Gabriel. Nessas horas a gente vê a importância da participação da própria população, das pessoas do bairro, que estão preocupadas com essa questão do tráfico de drogas. Foi o que aconteceu na tarde desta quinta-feira. As companhias do choque e do giro receberam uma informação de uma mulher com tais características, que já foram repassadas para a polícia, estaria comercializando e também transportando material entorpecente no bairro Cadeia Velha. A polícia foi então verificar a situação e, de fato, quando chegou na rua Meireles, lá no bairro Cadeia Velha, avistou uma mulher exatamente com as características e com a bolsa que havia sido denunciada. A polícia então foi se aproximando da mulher e aí vem aquela história. Quem deve, meu amigo, sai correndo. A mulher, que foi identificada como Alice Andrade de Souza, de 20 anos, tentou fugir, saiu correndo, mas como é que foge do choque e do giro, meu amigo? Não tem como. Ela foi alcançada pela polícia e, quando foi questionada do porquê estava fugindo, ela simplesmente já abriu o jogo. Disse que estava com material entorpecente. E olha só a quantidade de entorpecente que ela estava, esse tijolo aí, toda essa quantidade de entorpecente que estava na bolsa que ela transportava. Essa, um quilo e meio, um quilo e meio, provavelmente de oxidado. E aí, a mesma droga que foi apreendida, o mesmo tipo de droga, melhor dizendo, que foi apreendida ainda essa semana na parte alta da cidade. Esse um quilo e meio, meu amigo, depois de processada lá naquele monte de porcaria que eles colocam, isso triplica de volume, fica mais do que triplica, quadriplica de volume, aumentando cada vez mais o lucro das organizações criminosas. Mas, através de uma denúncia anônima e a polícia foi verificar a denúncia, conseguiu então prender a Alice Andrade de Souza, de 20 anos, e apreendeu também todo esse material entorpecente. É mais um quilo e meio ou mais, depois de processada, de material entorpecente que são retirados das nossas ruas. As imagens são de Cléristo Amorim e Rosilima para o Gazeta Alerta.